Observação e inspiração. Olá meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2773. No episódio anterior, 2772, nós comentamos que nós havíamos ficado sem inspiração para gravar novos episódios porque nós não tínhamos mais o que comentar. Vá lá e assista ao episódio. Então agora nós voltamos a acompanhar alguns desses canais feitos no Brasil e nós percebemos que ao acompanhar esses vídeos recentes, nós pouco a pouco vamos sendo inspirados. Vamos ali sendo influenciados a produzir mais conteúdo. Não no que diz respeito a manobras, mas no que diz respeito a comentários, ensinamentos. Foi aí então que nós constatamos que um dos motivos por que nós estávamos ficando sem conteúdo informativo para os próximos episódios era justamente isso. Nós não estávamos acompanhando os canais de skate, especialmente aqueles produzidos no Brasil. ao bem da verdade, isso é um aspecto genérico que vale para todos os assuntos. Se você quer produzir um conteúdo sobre literatura, você deve observar o que os outros produtores de conteúdo estão apresentando acerca desse assunto. Se você quer criar um canal sobre guitarra contra baixo, você tem que assistir, acompanhar vários outros canais para ver sobre o que é que eles estão falando, ou então alguma coisa que deveriam falar e ninguém está falando, então você pode aproveitar a oportunidade, ver qual é a semiótica que o pessoal adota, etc. Tudo isso daí vai servir como fomento inspirativo para que você produza o seu próprio conteúdo. Isso tudo também é aquilo que os professores comentam sobre o hábito da leitura. Você já deve ter escutado alguém comentar sobre isso, talvez o seu professor, talvez o seu pai, dizendo que se você quer escrever corretamente, saber escrever, ou até mesmo produzir conteúdo literário, você tem que ler bastante, então é lendo, e aqui nós falamos em ler, não em PDF, mas ler no papel mesmo. É lendo que você aprende a escrever. Não tem como tornar-se um bom escritor se você não tem o hábito da leitura, porque é um aprendizado que ocorre no inconsciente, é um aprendizado que ocorre no imaginário. Então, sem perceber, você acaba aprendendo, acaba assimilando a maneira erudita, a maneira correta de falar. Observe que não se trata apenas de escrever bem, mas também de falar bem. E se você quer produzir conteúdo para o YouTube, é fundamental que você saiba falar bem. Então, uma maneira de você aprender a falar bem é escutando pessoas que falam bem. Infelizmente, no mundo do skateboarding, raríssimos são os canais que apresentam ali uma boa didática ou uma boa oratória. E se você escuta apenas pessoas que comunicam-se mal, você não vai aprender a comunicar-se bem. Então, comece também a selecionar canais sobre qualquer outro assunto, mas onde as pessoas tenham uma linguagem correta, uma oratória refinada, para que você, pouco a pouco, vá assimilando esta maneira de falar. Isso é fundamental para o sucesso do seu canal, para que as pessoas apreciem o conteúdo que você disponibiliza na rede. E não se trata apenas de articular bem as palavras, ter uma boa retórica, mas também de ter um grande vocabulário, ter um domínio das palavras. Porque o que nós observamos aí é que a rapaziada possui um vocabulário bastante restrito. Eles repetem muito as palavras. Esse, então, é o aprendizado que nós temos para apresentar hoje. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau.